Ao longo do mandato, Jair Bolsonaro editou mais de 6 mil decretos. A chamada infralegalidade enfraqueceu as instituições públicas. Lula promete o revogaço, mas terá o desafio de minimizar os rastros das medidas consideradas autoritárias. Um governo que não protegeu a floresta nem os povos originários, que perseguiu funcionários, liberou as armas e não cuidou da saúde da população como deveria. Deixe as sequelas que poderão ser permanentes. Para mudar a Constituição, é preciso ter maioria dos votos na Câmara e no Senado. Com receio de não conseguir fazer as mudanças que queria, Jair Bolsonaro editou, ao longo do seu mandato, centenas de decretos. Mudanças administrativas usando apenas a caneta presidencial. O método consiste em subverter a ordem constitucional brasileira, agindo no limite da legalidade. O chamado infralegalismo autoritário. O infralegalismo é o uso das prerrogativas administrativas do presidente para impor à sociedade aquilo que ele entende como correto, sem precisar passar pelo Congresso Nacional. Um dos casos mais emblemáticos foi a flexibilização do Estatuto do Desarmamento. Bolsonaro editou 17 decretos que facilitaram a compra e a posse de armas. O combate a crimes ambientais também perdeu força por causa de decretos do presidente, como o que indica que multas aplicadas pelo Ibama devem ser revistas em audiências de conciliação ambiental, o que na prática dificulta a punição de criminosos. Ou o caso mais recente, em que, com uma canetada, Bolsonaro flexibilizou a exploração de madeira em terras indígenas. Por isso, os estragos deixados ao longo dos últimos quatro anos não vão sumir com a revogação de medidas editadas por Jair Bolsonaro. Essa revogação, ela não apaga, muitas vezes, o rastro, que é o que a gente está falando, as consequências que elas deixaram. Então, você vai ter que fazer novos decretos para lidar com aquilo que foi...